É, Jô, enfim chegou o dia tão esperado, o dia que será inesquecível para nós, talvez o mais importante de nossas vidas, o dia em que vamos selar a nossa união, com a benção de Deus. Quando eu te conheci, não imaginava que chegaremos tão longe, por nós dois sermos apenas crianças, sem saber o que querer da vida, e nós fomos se aproximando e se tornando melhores amigos e confidentes, antes mesmo de começarmos a namorar, tudo isso há doze anos atrás. Mas hoje, posso entender que nossos destinos foram traçados na maternidade, já que nascemos no mesmo ano, no mesmo mês, na mesma semana e no mesmo hospital. Temos até, temos apenas cinco dias de diferença de idade, dois arianos teimosos, mas que deram certo. Como todos os casais, tivemos nossos altos e baixos, mas sempre conseguimos dar a volta por cima, e com você eu aprendi a perdoar e ser perdoado, a tolerar e ser tolerado, a amar e ser amado. Há quatro anos atrás, ganhamos um presente de Deus, um menino lindo, perfeito, cheio de saúde, e cuidamos com o maior carinho. Hoje somos uma família, temos um lar, temos obrigações a fazer. Sei que a vida vai continuar sendo um desafio, que quero continuar encarando com você, afinal, se fosse fácil, não teria graça e nem valeria a pena. Guilherme, obrigada, junto comigo, transformar o meu sonho em realidade. Tem pessoas que perdem muito tempo procurando alguém perfeito para ter ao seu lado, e eu não tive essa ilusão. Apesar de conhecer todos os seus defeitos, eu sei que você é perfeito para mim. Muitas vezes eu te cobrei palavras de amor e atitudes românticas, mas aprendi a ouvir dizer eu te amo, sem palavras, todos os dias. Você me ensinou a ser mais paciente, a curtir os momentos sem pressa, os momentos da vida sem pressa, E é com essa calma que eu quero passar o resto da minha vida com você. E é por isso que eu tenho certeza que nunca houve dois corações mais abertos, nem gostos mais semelhantes, ou sentimentos mais em sintonia. Só peça a Deus que nos abençoe e nos dê muita saúde para continuarmos correndo atrás dos nossos sonhos. E que assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia juntos. Eu te amo. E que assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. E que assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. E assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. E assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. E assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. E assim seja daqui por diante, amar, viver e começar cada dia. Amém. 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 Amém.